E aí Ô, Cavalo, quer dizer que você é um senhor de idade Pai de família jogando Pokémon Você não tem vergonha na cara, não? Eu não, cara É mesmo? É, ué Daqui a pouco tá fazendo live aí De Pokémon Olha, eu tô pensando seriamente em semana que vem Fazer uma live de Pokémon É mesmo? É Só que você vai jogar o quê? É Não Vai sair Pokémon GO no Brasil Isso Ou então você faz live de Pokémon GO Título de Pokémon GO E joga Overwatch Overwatch É Ou qualquer outra coisa Exatamente É assim que foi Inclusive, eu já tô falando Inclusive, eu já tô falando Eu já tô falando que eu peguei o carro errado E quando sair Pokémon Eu só vou jogar pelas Viu E não sou fã Não conheço porra nenhuma E quem quiser assistir meus vídeos Assista quem não quiser que vá pro caralho Mas é um bom jogo É tão estrategia Eu gosto Vai tomar no cu Vai tomar no cu Já começaram errado Ah, não Ah, Dinanta Eu passei direito, velho Fui na sua onda, Dinanta Eu acho que Eu acho que Ah, cara Tem uma pegadinha lá em cima Tem que dar uma subida Caralho Sobe, sobe Olha, esses espiral Tem que dar uma subida Ih, caralho O que que não tá com esse carrinho preto Eu, eu, eu Pessoal Ah, cara, puta que o pariu, velho. Já vi de nada. Nossa, é muito crazy. Ah, meu Deus. Quem é o filho da puta que tá girando ali, velho? Caralho, mano. Bora, 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 bora. Ah, caralho. Aí, pelo jeito, vai ter que fazer um repetrago que eu peguei o carro errado, hein. Aí, só pra avisar que… Ainda bem que achei que tinha que botar pra gravar. Dei um tubo no meio do All Ride, hein. Nossa, mano. Cara, acabou a bateria e já contou ele bem na nossa parada, velho. Tá se fudido, torrado? Caralho, vocês caem muito ruim pra fazer isso. Me fudi muito, no caso. Meu Deus do céu, esse cara é um demônio. Boa, 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 vamos lá. Pô, tava em primeiro, velho. Uh, tô no concentramento aqui do Paibola, corrida do Mutinho. Eita, nóis. Meu cara não vai, mano. A gente não sabe a hora certa de ir, velho. Calma, calma. Mano. Mano, não precisa ficar acelerando que nem louco não, gente. Dá pra parar de acelerar aí no bagulho. Exatamente. Pô, a Cossi. Tem que saber o tempo. Tô com o carro errado, eu tô errado. Eu preciso de velocidade, você tá com o carro certo e salto. Desculpa do carro errado aí, velho. Sai daí, ó. Banshee, mano. Não vi que você subiu essa porra. Banshee? Banshee é o melhor carro que tem. Banshee é top, velho. Caramba. Socorro com ele ultimamente. Caiu da de nada. Caiu? Eu o quê? Eu o quê? Eu tô aqui, rapaz. Tô no fluxo aqui. Olha o corno aqui, ó. Mano, na moral, essa corrida foi um fardo. Um bino no espiral, acabou a bateria do control... macumbeiro safado? Ah, eu não vou conseguir subir não, mano. Eles pensam o corte do vídeo. Ah, não, mano. Porque ele já corre, já pensava no tipo. Já sabe. Opa, opa. Acabou a bateria do control, mano. Nossa, eu não quero... Bateria do que, mano? O que que é suja a bateria do 2x4? A bateria do control, ô torrada. Parar de dormir. Um post no meio do espiral, cuidado, hein. É impossível pra ele, eu fiz o primeiro, mas tem outro. Caraca, não tem ninguém aqui. Eu tô em terceiro, cuzão. Nossa, velho, mentira, mano. Caraca, tem um negócio engasgado ali, caralho. Caralho, tá engasgado. Porra! Corrida tá parecendo ser maneira, mas não consigo. Corrida cancelada, cuzão. Não, mas a essas horas a gente não existe mais, eu já cortei, a gente já tá no repeteto. Entendi. Caralho, tá em segundo. Corrida cancelada. Cancelou, Favaco? Não consigo. Não, eu tô fazendo. Não, ainda não. Mano, que foda essa corrida, na moral, velho. Caralho, Caio, você é muito ruim. Gostei muito, gostei muito, gostei muito. Meu Deus. Te bom. Ah, sem querer um caralho, é uma cumprida desgraçada. Agora que eu ia fazer o bagulho. Gostei muito, gostei muito, gostei muito, gostei muito. Vai dar tão, vai dar tão, vai dar tão. Claro que eu ganhei um uniforme. Sem falar nos tutu, né? Ah, agora tá chegando de nada. Só que eu ia avisar que no espiral laranja e cinza, tem um poste no meio. Puta que pariu o tutorial, fala aí de nada. Então, não avisa ele não, não avisa ele não, esse bicho. É lógico que eu tô fazendo seu papel, já que você não tá aqui na frente e não ganhou. O meu papel é a minha rola no olho do seu rabo. Eita! O rabo velho cheio de... Caramba, o Dinata fez uma corrida já, cara. Que isso. Caramba, o Dinata fez uma corrida já, cara. Caramba, o Dinata fez uma corrida já, cara. Que isso. Caramba, o Dinata. Porra, meu Deus do céu. É ponta a ponta essa porra? Ah, é. Caraca. Não! É o Cavaco que tá em segundo, agora que lixo, velho. Tá quietinho, vem cá, ô careca. Não, tem uma porrada de espiral aí, velho. Eu tenho que tirar, fazer um corte ali, cara. Eu vou ter que fazer um corte aqui de funcionário, porque tá fora, mano. Puta que pariu. Que feia do caralho. Ó, tem que diminuir as contas da empresa aqui, porque já tá... Porra, peso morto aqui. É o Cavaco aí, ó. Peso morto aqui. É o Cavaco ruim, velho. Fechou? Fechou, lacrou. Fechou. Caramba! 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 faz as corridas aqui não posta no canal dele essa é a grande realidade mas também tem essa quem me jogou para fora ele é de novo vai dar vai fazer a porra da corrida o que é que tá aqui me empurrando aí não é problema meu não viu o dado vai me desculpar mais o o o o Ai, estou bem, Cross. Entendeu? Me fudendo. Me fudendo. Ai, se fuder todo mundo... Tem aqui outro problema, né, Cross? Ah, se fuder também é o macumbeiro. Cross. Maconheiro, macumbeiro... Crossinho. Toma ele, né? Os caras são filha da... Toma! Que porra é essa, cara? Toma aí. Sai, pô. Que que é isso? Bate-bate? Da estrela aí? Vai tomar no cu, seus arrobalões. Eu já estava em segundo e já estou em quina. Mas que é o caralho mesmo, viu, véi? Ai, cadê um cavalo aqui pra fuder o cabelo dele? Ah, eu já estou fudido aqui sozinho, véi. Caraca, ela estava em espiral. O que que é isso? O Michael, cara. O Michael não acerta uma, esse filho da puta. Esse cara é muito louco, seu careca. O cara não jogou pra fora de nada. O que que foi isso aí, mané? Boa, Datão. Já estamos em terceiro. Você caiu também? Caiu pra fora também. Ah, que merda, hein. Acho que é pra ir mais pra esquerda. Mais pra esquerda aqui. Ah, porra. Ah, caralho. O mundo não se leva. Ah, tem que ir no meio, né? Se for no meio, eu morro. Põe um bom sorriso. Põe, põe, põe. Põe, põe. Põe, põe. Caramba, esse cara é muito interessante. Socorro, cara. Que burra é essa? Eu vou só a todos. Vem aí. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente, cara. Caralho. Aí, ó. Conseguiu, velho. A gente tem que dar uma reduzida tudo. Desliga o motor. Ah, caralho. O que é isso? Eu trovei a torrada aqui, Lec. Onde eu caiu? Ah, pelo amor de Deus. Onde eu tô aqui, Cris? O carro do torrada... Não vi não de nada. Tu caiu. O carro do torrada... Não sei se isso é padrão nos Estados Unidos... Mas quando tu para o carro... Aí quando você pisa no freio, volta. O bagulho é assim, mano. Não, não. É economia. Como é que é? Quando você para no sinal, você pisa no freio. Pra ele parar. Aí ele desliga. Fica no sinal! A hora que o sinal abre... E você tira o pé do freio... Fica no parê! Fica no parê! Não! Fica no parê! 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 Vai tomar no seu parê! Vou tomar multa aqui. Essa aí rendeu a multa, hein. Socorro! Esse range aí... Que que é o velho? Que que é o velho? Que que é o velho? Vai tomar nozinha aí, ó. Sabe, bruto? Caraca! Olha o etijão! Olha o que é o velho! Olha o velho! Vai tomar no arco! Não, velho! Vai me fudendo! Fica que safado! Vai se fuder também! Ah, não... Mentira, cara! Eu tô de muito de nada, porra! Como assim, mano? O carro não te pôde mais... Ah, eu me fudi, mano. Tomou uma multa por causa da porra do maconheiro aí. É! Cara, eu tô muito alto, cara. Quem eu tenho, eu tomei um sujeito. Ah, mano. Mentira que meu carro caiu boiando. Vai tomar no cu, cara! Cara, me fudindo. Eu tô de zero que tá me colocando em ilusão aqui, hein. Mas ganho até 75 de tex. Cara, eu já vi um cara ruim em corrida. Agora igual o Caio tá pra nascer, velho. Nossa, eu ganhei na rua de novo, velho. Eu vou ganhar onde? Eu vou ganhar onde? Eu vou ganhar onde? Eu vou ganhar onde? Ah, boa! Aí, ganhei essa porra! Caralho! Boa, boa, boa! Vamos lá! Tudo bem! O Caio não salvar uma, velho! Na moral, velho. O nome é mito. Caralho! Mara, carro! O que que você fez, todo mundo? O Caio é mito, velho. Na moral. Eu tenho terceiro mesmo, velho? Sério? Fala na boca uma coisa. O Cavaco. Oi? Fala na boca uma coisa. O Cavaco. Oi? Eu errei umas 20 vezes lá e eu consegui ficar na frente do Caio, velho. Porra! Porra! Isso aí, né? Quem saiu? O Bruno. Aí, isso aí. Olha o Cavaco, velho. O Caio é minha primeira espiral ainda. Eu acabei, acabei. Eu tô de um que ser, porra! Quem manda nessa porra que eu sou eu, tá? Não, isso aí é falta de confiança. O Caio tem que ser a casa de corrida da Rockstar dando volta lá no... Na cadeia, né? Dando volta na cadeia. Ah, mano. Tá nessa área da Rockstar dando volta na prisão? Tu é pica. Aquela, é... Antecedentes Criminais. Isso, exatamente. É capaz dele perder ainda. Corrida do Glitch. É, cara. Corrida da 3, mano. Cai sozinho no MNC, tá ligado? Não vai... Desenhando direto, Caio. Vai dando toquinho, Caio. Porra, vai tomar no cu, mano. Ó, onde eu tô MNC? Na boca da carneça. Porra. Eu também. Porra! 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 Caralho! Caralho! Deu até eco, velho. E gritou? Não tá. Caralho! Caralho! Esse aí foi intenso. Porra, foi essa, Caio. Ele é muito legal. Vamos lá.